Olá, amigos da Escola de Salgados! Mais um vídeo campeão para o nosso canal, o segundo vídeo do dia e vem novidade para vocês, pessoal! Bauru aberto com as portas recheadas. Dê uma olhadinha no Bauru, na novidade da Escola de Salgados, que você vai aprender a fazer hoje. Bauru aberto com as portas recheadas. Dê uma olhadinha no Bauru. E para fazer a massa do nosso Super Bauru, pessoal, nós vamos utilizar 500 gramas de farinha de trigo. Eu coloquei aqui 3 colheres de sopa de açúcar, 20 gramas de fermento biológico seco, tá? Eu estou fazendo ele de modo diferente, pessoal. Aqui, colocando os secos nos secos e depois vou estar usando os líquidos. Olha, meia colher de sopa de sal. Para que eu estou fazendo diferente do que eu faço aí? Para mostrar para vocês, pessoal, que não tem como errar essa massa, tá? De um modo ou de outro, você vai estar fazendo e vai dar certo, tá? Tanto colocando os ingredientes, açúcar, todos os ingredientes lá, aqui no líquido direto e depois jogando a farinha pura, ou estar colocando os secos lá, misturando tudo e depois misturar como eu estou fazendo agora, tá? Coloquei 300 ml de leite, temperatura ambiente, um ovo inteiro e uma colher de sopa de margarina, tá? Pode ser um quarto de xícara de óleo também. Pessoal, agora nós vamos misturar aqui. É muito facinho agora. Agora todos os ingredientes já estão os secos misturados. Agora só vamos colocar a água aos poucos, tá? Essa quantidade de leite foi o suficiente, tá? Minha massa ficou no ponto. Agora o que eu vou fazer? Vou jogar ela aqui na bancada. Misturei até quanto deu com a colher. Vou jogar aqui na bancada e vou sovar. Pessoal, pra quem ainda não conseguiu fazer essa massa, eu vou dar mais uma dica pra você, tá? Olha só. A minha massa, aqui, conforme eu vou sovar ela, ela vai ficar um pouquinho pra mole, tá? Mas você não perde a massa se ela estiver mole, entendeu? Você só perde a massa no caso se a sua massa ficar pesada. Olha, depois de sovar, pessoal, sovei. Agora vou deixar ela aqui descansando dentro de um saco plástico por aproximadamente 20 minutinhos. Então, como eu tava falando, pessoal, você só perde se você começar a colocar trigo e ela ficar pesada, entendeu? Então, se a sua massa ficar mole, não reclame. Deixa ela mole mesmo. Depois só coloque um pouquinho de margarina quando você acabar de sovar ela. Aí você vai conseguir soltar ou margarina ou óleo na bancada, aí você consegue trabalhar com ela mole a si mesmo, tá? Se você quiser acertar, é muito importante saber o ponto exato, tá? Que até dá pra acertar no trigo, mas pode perder. Vamos lá, pessoal, para fazer o refogado que vai nesse bauru aberto, nesse super bauru aberto, tá? Aqui na minha frigideira eu coloquei um pouquinho de azeite, tá? Vou refogar uma cebola grande, picadinha. Olha só, pessoal, eu vou refogar, não vou deixar ela desmanchando, tá? Porque eu quero ela, os pedacinhos, para poder enfeitar também o salgado, tá? Olha, vou deixar ela dar uma leve murchada. Vou colocar dois tomates picadinhos também, sem sementes, 100 gramas de azeitona sem caroço, meia latinha de ervilha, um punhado de orégano e sal a gosto, tá? Um pouquinho de sal a gosto, cuidado porque a azeitona já tem sal. Pessoal, agora eu vou deixar aqui, não tampe, tá? Para não dar água, o que nós queremos é tirar o líquido da cebola e do tomate, tá? Para depois disso não encharcar o nosso salgado na hora que for assar. Olha aqui, ó, tá bem sequinho, os temperos estão bem inteiros, e eu vou desligar e vou reservar, e vamos lá dar prosseguimento para poder modelar os nossos super baurus. Minha massa já descansou, olha, quando eu coloco ela no saco plástico, eu boto um pouquinho de farinha de trigo, porque na hora de soltar, pessoal, aí ela não gruda no saco, entendeu? Olha só, ela fica soltinha, muito fácil de tirar. O que eu vou fazer agora? Agora nós vamos fazer o famoso rolinho, tá? O famoso rolinho. Esse eu não pesei, tá? Mas se você quer fazer um salgado padronizado para vender, aproximadamente pode colocar os 150 gramas cada bola de massa. Essa massa aqui vai render 6 salgados bauru aberto, que são salgadãos, tá? Uns salgados bem grandes aí, para o tamanho de lanchonete, tá? Como é uma novidade no mercado aí, vale a pena você fazer. Olha aí, pessoal, depois que cortados, você vai abrir eles no sentido ovalado, tá? Como se fosse um ovo de páscoa grande. Olha, abrindo. Ele tem que ter espaço para você colocar o recheio, a mussarela na borda dele, tá? Então você abre ele no sentido ovalado e depois nós vamos estar colocando a mussarela. Olha, muito facinho. Você pode ter um pouquinho de dificuldade só na hora de fazer a borda, pessoal. Mas é muito facinho, tá? Para quem já está acostumado a fazer salgados aí, vai tirar de letra. Você vai fazer um círculo dentro do círculo da massa que você abriu. um círculo de mussarela. Olha, pessoal, bem raladinha. Eu não pesei a quantidade de mussarela, mas aí se você quer fazer para vender e quer ter um controle aí, pessoal, você tem que pesar para você botar sempre a mesma quantidade nos seus salgados aí, tá? Olha só. E depois você vai jogar as pontas para dentro e vai apertar, fechando aí esse recheio de mussarela na borda, pessoal. Você vai fechar esse bauru como se fosse uma canoa, tá? Olha só, pessoal. Jogando a massa, quando chegar no meio, você não precisa jogar para dentro. Você vai apertar, vai deixar o biquinho como se fosse uma canoa, tá? Se ele ficar um pouquinho torto, como é massa, né? Você depois acerta ele, deixa ele bonitinho. Aperte bem o meio para depois ele não abrir, depois que ele fermentar. Vai fazer isso com toda a sua massa, né? Esse é o primeiro processo e vai colocar no seu tabuleiro pincelado com óleo, tá? Ou margarina mesmo. Aí depois que você modelar todos os salgados com as bordas recheadas, aí você vai começar a rechear os salgados, tá? Eu vou rechear só três aqui para mostrar para vocês como é feito, tá? Primeiro nós vamos colocar uma leve camada de mussarela. Ele já tem mussarela nas bordas. Nós vamos colocar uma leve camada de mussarela no meio. vai vir uma quantidade boa de presunto. Eu estou colocando aqui o ralado porque ele fica mais ajeitado no salgado e é mais fácil de você arrumar. Vai colocar presunto e vai vir o temperinho que nós fizemos no azeite, tá? Agora por cima, pessoal. Bem generoso o recheio. Ele é um salgadão, pessoal, caprichado. Olha, coloquei mais pertinho para você ver. Você vai fazer isso em todos os seus salgados, né? Digamos que você fez 20. Agora você vai estar só recheando os salgados. Nesse tempo já é bom estar ligando o forno aí porque esses salgados, eu costumo dizer, pessoal, em forno de casa tem que ser forno bombando, tá? No máximo, bem quentinho. Olha só. Para finalizar, mais um pouco de mussarela que ela vai grudar esse tempero aqui de cima e vai dar aquele charmezinho no nosso bauru aberto, tá? Mussarela. Mas ainda não acabou, tá? Esse salgado aí você come ele só com os olhos. Ele nem foi no forno já dá vontade de você degustar porque ele fica muito bonito. Você botou a mussarela, você vai pincelar as bordas com gema. Pessoal, e como é um salgado nobre, um salgado assim que não é barato, tá? Para vender aí você vai ter que colocar de 8 a 10 reais um bauruzão desse, pessoal, porque ele usa muita mussarela e a mussarela aí sabemos que não é muito barato. Mas vale pesquisa da região aí, tá? E você vai fazer o seu custo aí e se você quiser vender mais barato aí é por sua conta, tá? Mais um salgadão desse, eu sugiro aí que você coloque aí entre 8 a 10 reais. um bauruzão desse. Pessoal, você vai levar para forno pré-aquecido de 15 a 20 minutos por aproximadamente 25, pessoal. 25 minutos para assar. De 20 a 25 minutos e eles vão ficar assim, pessoal. Olha como é importante aquecer o seu forno bem antes. Olha que coloração bonita, pessoal. E ele assando rápido, ele fica macio por baixo e por cima, pessoal. Olha que maravilha. Eu tenho certeza que vai bombar, vai fazer sucesso aí na sua vitrine, no seu face-venda, na sua galeria de salgados aí que você tem anotado e feito da escola de salgados. Olha que maravilha. Eu vou partir aqui para você ver que fofinho, pessoal. com a borda recheada muito saborosa. Estou até aguando aqui, pessoal, que fica muito gostoso. Vale a pena você fazer. Está aí, pessoal, mais uma novidade da escola de salgados. Se gostou, vai lá e taca o joinha lá para o YouTube entender que você gosta da escola de salgados e dos conteúdos da escola de salgados. Se puder compartilhar, eu agradeço. Vai estar ajudando a escola de salgados aí. Qualquer dúvida, vai lá nos comentários. É só perguntar que eu vou responder para vocês, ok? Um abraço para todos. Um beijão e até mais.